Projeto Transformação Moral, 21ª semana, ano 22, Semana da Alteridade Aceitar-se a si mesmo é um pré-requisito para uma aceitação mais fácil e genuína dos outros. Amigos, a lei do progresso nos propicia o desenvolvimento cognitivo. Hoje compreendemos que sempre convivemos e vamos continuar convivendo com o que é diferente de nós. Que se quisermos viver em uma sociedade que cultiva a paz, temos que aprender a harmonizar as nossas diferenças. Individualidades que somos, em estágio evolutivo distinto e contínuo, necessitamos do convívio em família, em sociedade, para contribuirmos com a obra da criação que nos registrou com a marca da perfecabilidade. A nossa maior riqueza está na diversidade. Diversidade de opiniões, diversidade de visões, de crenças e de habilidades. São algumas que nos caracterizam. A exemplo de a natureza, que se nos apresenta tão diversa e harmônica, as nossas diferenças são mananciais de criatividade e de crescimento exponencial, individual e coletivo. A educadora, irmãs de Fox, nos disse certa vez que a autoridade é o estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes. É a capacidade de conviver bem com a diferença da qual o outro é portador. E o Mestre Jesus já havia nos advertido, A diferença que percebo no outro também está em mim, quando o outro me vê. Sendo assim, lembremos-nos sempre desse ensinamento. Amemos-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Assim nos disse Jesus. Amemos-nos aos outros e façamos aos outros. Amemos-nos aos outros.